Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, foi identificado pela família o corpo do homem morto pelos policiais durante um assalto no último domingo em Rio Preto. A gente falou sobre esse caso para você aqui no SBT Interior. Foi nesse local aí, gente. Segundo a polícia, o Tiago de Souza, de 32 anos, teria invadido uma casa no bairro São Marcos com outros dois criminosos quando a polícia militar foi chamada. O Tiago teria disparado um tiro contra a polícia que revidou e acabou matando o suspeito com dois disparos. O corpo dele vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista em Rio Preto. O crime já começou a ser investigado.